bom aqui é a multimídia nimos n500 modelo mtk 2023 vou estar explicando como é que faz para conectar o carplay por cabo no outro vídeo eu já expliquei como faz sem cabo e agora vou explicar por cabo a multimídia tem duas entradas usb tá algumas carros vai os dois no porta luva alguns mantém original e um vai no porta luva tem que colocar o cabo original tá e aí você vai testar nas duas usb tá bom você vai conectar na usb do carro o celular tá aqui você vai abrir o aplicativo z link aqui e aí você vai colocar o cabo né aqui peraí que eu tô com uma mão só meio ruim aqui de fazer aqui aqui já coloquei certo aí você vai esperar o celular o celular vai fazer o reconhecimento tá desbloqueia ele aqui né para fazer reconhecimento tá reconhecendo já conectou tá bem simples aí não tem segredo aí você vai conseguir ver músicas de um lado né o maps do outro ou abrir os aplicativos aqui né quem tem mais aplicativos aí é só utilizar tá bom qualquer dúvida aí a gente tá à disposição